Opa aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje a gente vai jogar o jogo chamado Gas Station, é um joguinho basicamente de simulador de posto de gasolina. Nós acabamos de conseguir um posto de gasolina no meio do deserto, assim, no meio do nada. E vamos ter que começar do zero até virar um posto gigantesco aqui. Então vamos lá, vamos começar um novo jogo. Esse jogo eu vi esses dias na Steam, saiu há pouco tempo, achei muito interessante, parece bem divertido e eu decidi trazer aqui pro canal. Espero que vocês gostem também, então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue transformar nosso posto em um posto de sucesso. Em algum lugar da Rota 66. Ó, cachorrinho. Cachorrinho brabo, ó lá. Muito da hora esse cachorrinho. Ó, não tô mexendo em nada, é cutscene do jogo isso. Tá, vamos ver, ó, temos aqui, ó. A venda. Opa. Pô, o jogo tá bonito, hein? Pra um jogo, assim, de simulador, tá bonito. Parabéns, agora você é o dono do Dustbound. Posto de gasolina. Doze horas depois. Ó, a gente acordou. Meu Deus, a sensibilidade tá muito alta. Deixa eu abaixar um pouco essa sensibilidade. Pronto, vai melhor. Agora, encontre o jeito de entrar no posto de gasolina. Tá, o que que a gente tem aqui? Clique pra pegar. Ah, tá. Como eu faço pra... Ah, arremessar. Pronto. Consegue ver os bichinhos aqui? Tem uma mesa. Opa, tem uma espingarda aqui. Tá, por onde que a gente sai? Ah, tem lixo aqui, ó. Será que a gente consegue jogar lá? Vamos ver. Expo aqui? Não. Joga lá. Quase. Pega o lixo. Vamos ver, ó. Sexta de três. Ah, se eu segurar... Pera, se eu segurar eu consigo. Ah, moleque. Sexta. Ih, conseguimos o ativo. Mas acho que já conta. Tá, vamos só jogar aqui de fora. E vamos continuar o nosso joguinho pra não... Vamos lá. Aqui tem um saco de lixo. Mas vamos lá no nosso posto de gasolina agora. Vamos ver. Ah, ok, ó. A gente... A gente pode tirar as tábuas. Vamos entrar no nosso posto. Entramos no nosso posto de gasolina. Opa. Missão concluída. Salvando. Pera, tem mais madeira aqui. Vamos tirar. Siga o fio de alta voltagem para encontrar um jeito de ligar a energia. Cadê o fio de alta voltagem? Ah, aqui, ó. Pera, deixa eu só tirar as tábuas aqui da... Da nossa janel. Vai ficar bonito. Essa aqui sai? Não. Essa aqui não sai. Depois a gente tirar. Só vamos ligar os primeiros. Tá, o cabo tá aqui. Então é esse fio aqui. Eu acho que isso aqui não vai dar muito certo se a gente ligar não, hein. A gente consegue correr se apertar o shift? Não. A gente consegue pular. Nossa, tem um... Tá, tem um moinho de vento aqui. Aqui, o gerador. Opa, tem uma pizza aqui. A gente consegue pegar pizza? Não. Cadê? Vamos puxar aqui. Conseguimos ligar. Só que é meio perigoso, hein. Tá meio perigoso essa... Esse lugar aqui. Eita, tá tocando uma musiquinha? Onde é isso? Ah, é um fliperama aqui, ó. Pizza. Um fliperama. Tem um carrinho aqui, ó. Vocês conseguem fazer alguma coisa ou não? Atendo o telefone da cabine em frente ao posto. Tá, então temos um posto ali. Nossa, eu juro que isso aqui era uma pessoa andando. Cara, eu tomei um susto. Sim, é uma pessoa muito grande, mas... Caraca, eu tomei um susto mesmo. Nosso posto é destruído. Cadê? A gente não consegue mudar o nome do nosso posto, não? Queria mudar o nome do nosso posto. Ó, o telefone tá tocando. Calma, vamos ver. Tem alguma coisa aqui. O jornal, tem só o telefone. Vamos atender. Você tem um novo e-mail. Vamos apertar o X para o V. Ah, tá. É basicamente ele só falando que era... Que tem coisa nova. Aqui, parabéns pela sua compra. Tá, aqui é o computador. Ó, temos uma caixa registradora. Hum, aqui, ó. Gasstation nível 1. Hum, interessante. Vamos lá. E-mail. E aí, beleza. Tudo em cima. Enfim. As gírias nunca foram o meu forte. Acabei de... Vou te ajudar com algumas dicas e macetes. Tá, 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 tá. Não dá muito... Tá. Entre... Com a mini escadeira. Mini escavadeira. Opa, a mini escavadeira aqui, ó. O nome dela é Rudy. E aí, Rudy. Show. Entramos na Rudy. Remova os montinhos de areia em frente às bombas de combustíveis. Se algo der errado, temos um clique no... Cadê? Ah, tá. Tem esse botão aqui que aí a gente joga de volta pra cá. Então, vamo lá. A gente tem que ir lá tirar um montinho de areia. Sem combustível. Ah, a gente tá sem combustível. Ah, não. Eu quero... F. Cadê? Vamos pegar combustível. Ai, bati no microfone. Cadê? Vamos pegar o combustível. Pegamos o combustível. Agora a gente vai ir lá reabastecer. Tá, temos mais um e-mail. Depois a gente... Primeiro vamo lá terminar. Opa, tem um policial ali. Carro de polícia passando. Cadê? Vamo encher aqui o nosso galão. Calma, como que eu faço pra encher o meu... O meu... Tab. Ah, tá. Entendi. Cheio. Show. Vamo... Cadê? Vamo lá botar... Cadê? Onde que eu ponho aqui na Rudy? Aqui. Pronto. Já botamos o gasolina na Rudy. Vamo voltar agora pra gente tirar um montinho de areia lá de cima. Meu Deus, tá vermelho o cano? Será que é isso? Calma, vamo ver como que a gente faz. É só a gente passar? Ah, entendi. Tá. Vamo esfriar aqui. Chega a apertar o botão direito aqui. Show. Agora a gente vai... Pera, vamo descarregar aqui a nossa... Nossa areia. É só a gente segurar o botão aqui. Psh. Desligamos a areia. Perfeito. A gente pode deixar ela aqui. Porque se a gente for lá e apertar o botão de novo, vai... A gente consegue. É... Teleportar ela pra lá. Calma. Antes... Cadê? Abra o posto de gasolina para os clientes. Calma. Vamo com calma. Primeiro vamo ver aqui os e-mails que a gente tem. Nós temos três e-mails novos. Posto de gasolina está fechado. Então vamo abrir o nosso posto de gasolina. Vamo começar a ganhar um trocado. A gente já tem algum trocado? Não. Tômo zerado. Tá. Vamo lá. Ah, que da hora. Abrimos o nosso posto de gasolina. Posto aberto. Tamo sem combustível. Corre. Como que eu ponho combustível? Ah, é no computador? É. Encomenda. Fornecimento de combustível. Encomendar. Seu pedido... É o que eu não li. Seu pedido tem menos de 100 unidades. Tá. Já pedi, não? Já? Ah, tá. Eu tinha que clicar ali primeiro. Tá, entendi. Tá, agora vamo ver o que a gente faz. Teste suas habilidades no fliperama enquanto espera. Ah, tá. Vamo agora naquele fliperamazinho que fica do lado da... Da onde a gente acendeu o gerador de luz. Como é? Deixa eu dar uma barrigada aqui? Não dá, não dá. Pô, eu queria dar uma barrigada. Corrida de carrinho de controle remoto. W-A-S-D, tá. Isso aqui é pula. Passa para todos os checkpoints. Tá, show. Bora. Meu Deus, é difícil guiar. Nossa, que maneiro. Ai, meu Deus. É muito difícil de guiar. É muito sensível. Ai, sai. Meu Deus. Não, na água não, na água não. Fiquei preso. E agora? Eu tô preso. Meu Deus, eu tô bugado. Não, tô dentro da água. Relaxa. Eu não consigo sair daqui. Consegui? Consegui. Ai, é muito bom. Ai, é muito difícil guiar, cara. Se a gente conseguir... Ah, só que a gente já perdeu. Se a gente fizesse dentro de 1 e 10... Vamos pular, vamos soltar. Ai, 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 ai. Capotei. Calma, eu me perdi de direção. Opa, passou um avião. Ah, bora sair. Não. Muito difícil. Depois a gente tenta. Depois a gente tenta bater pra gente ganhar um trucadinho. Vamos lá ver o caminhão, que o caminhão já chegou. A gente não pode deixar o cara esperando. Ai. Foi mal, gente. Dei um soco em vocês. A gente tem que ir cadê? Ativar a válvula. Pronto, cadê? Recebemos a nossa entrega. Aqui, atenda o primeiro cliente na bomba de combustível. Ah, já tem um cliente. Tá. Pegue o bico, injetou enquanto... Espera lá. Tá, se eu apertar shift, vai. Ah, perfeito. Show. Vamos ver. Aperto shift pra ir mais rápido. Uh, quase. Mas foi bom, foi bom. Valeu, moça. Volte sempre, volte sempre. Vem cá, vem cá. Volte sempre aqui, ó. Toma aqui o cartão de fidelidade. Pronto. Deu o cartãozinho de fidelidade pra ela. Ferramentas. Saco de lixo. Saco de lixo comprado. Pra gente acessar, cadê? É o tab, né? É, ó. Saco de lixo. Hum, da hora. Tá, agora a gente pode pegar todo o lixo aqui, ó. Vamos limpar tudo. Ah, madeira também a gente consegue... Ah, ele vai gerando saco de lixo. Aí depois a gente joga na lixeira. Pô, não posso jogar esse carrinho fora, não? Caraca, tá sujo isso aqui, hein, gente? Pô, quem era o antigo dono daqui? Meu Deus, tá abandonado mesmo. Cadê? Vamos aproveitar tudo aqui. Aqui já foi tudo. Janela aqui tá aberta. Essa janela tá aberta. Aqui, tem mais uma janelinha aqui. Depois a gente joga os lixo fora. Cadê? Vamos jogar aqui. Pega a madeirinha. Madeira também aqui. Nossa, quanto lixo, hein? Esse pneu não. Tá, jogamos aqui. Pronto. Já, já deu... Já, já deu... Ó, já... Estamos melhorando já o aspecto já do nosso... Calma, o que que é isso? Tanta interrogação é essa? Ah, tá. São julgais onde eu pode... Entendi. Eu posso jogar o lixo. Opa, tem que jogar assim. Cadê? Já foram quatro de doze. Cadê? Faltam... Eita, ele ficou... Vem. Foi. Vamos jogar o carrinho aqui. O carrinho tá atrapalhando pra caraca aqui. Esse carrinho, velho. Pronto, conseguimos. Compre uma vassoura aí. Equipe, é no tab. Tá, vamos comprar a vassoura. Cadê? A gente vem em ferramentas. Vassoura. Agora a gente vai aqui no tab. A gente compra a fer... Cadê? Vamos limpar agora o chão aqui. Ó. Vamos limpar. Limpa aqui. Cara, cheio de pegada. Também, o negócio fica no meio do deserto, né? Quer o quê? Não quer que fique sujo de terra? Pronto. Limpamos tudo agora. Vamos limpar isso aqui. Já a gente termina com chave de ouro. Agora... Encomende uma coleta de lixo. Tá, deixa eu voltar pra mão. Peraí, vamos encomendar. Encomendas. Coleta de lixo. Encomendar. Que isso? Tem um pivete ali. Evento. Dennis. O Dennis aparecerá no posto. Ocasio seu mente. Pra pichar sua parede. Impeça-o de fazer isso. Jogando coisas nele pra assustar. Ô, pivete. Volta aqui. Volta aqui. Ô, ô, ô. Sai daqui. Ai, ai. Eu tô preso. Sai daqui. Sai daqui, ô moleque. Vem cá. Vou te tacar lixo. Sai. Vaza. Vaza daqui. Sai. Vem. Pega o lixo. Pega o lixo. Sai daqui, ô. Sai, seu pivete. Eu vou te tacar pneu. Cadê? Ele fugiu. Cadê? Ele sumiu. Ih, calma. Tem um cliente aqui. Calma. Calma. Vai. Vai ser perfeito. Perfeito. Uh. Acho que foi perfeito. Será que foi perfeito? Não sei. Cadê? Vamos jogar aqui isso aqui também fora. Que aproveitar que eles já estão... O caminhão de lixo tá chegando aí. Esse aqui a gente pode jogar fora também. Compre um robo... Tá, pra pintar as paredes pichadas. Vamos comprar aqui. Cadê? Ferramenta. O robo de pincel. Show. Tá. Vamos lá. A gente tem que botar ele aqui. Tá. O robo de tinta. Como que a gente escolhe a cor? Ah, tá. Shift. Vamos botar a nossa parede de... Vamos botar esse... Calma. Ai. Que que é isso? Calma. Como que eu ando com isso? Ah. Tá. Tá. Entendi. Ah, maneiro. A gente vai pintando. A gente tem como falhar, ó. Hum. Ó. Vamos tirar essa parede aqui. Cadê? Aqui. Deixa ele ficar... Ai, não, não, não. Não. Não sujamos. Sujamos. Tá. Depois a gente vai terminar de pintar. Cadê? Só vou pintar mais essa parede. Opa. Eu vou terminar de pintar essa parede. Pronto, ó. Olha que diferença. Caraca, eu não consigo andar. Cadê? Vamos botar a mão livre. Cadê? Encontre a ferramenta correta para arrombar o porta-malas. Ó, a polícia. Tem nada a ver com isso, não. Calma. Onde está essa ferramenta? Ah, ela já está aqui, ó. É a lockpick. Equipe lockpick. Tá. Pressione a A e D para girar o gancho. Missão concluída. Vamos comprar duas prateleiras agora. Cadê? Recursos. Nível 1. Refrigerante. Vamos comprar então, mas... A gente tem quanta de dinheiro? Tá. 700 tomo. Bastante. Vamos pegar a pequena. Que a gente é humilde. E vamos pegar uma de lanche também, pequena. Pronto. Agora, como que a gente sabe? Opa, calma. Deixa eu atender o rapaz aqui, o policial. Calma aí, policial. Pronto. Cadê? Vamos ver o que a gente tem aqui. Ah, tá. Entendi. Vamos botar a nossa prateleira. Ah, não. Pera. Eu cancelei. Mochila. Prateleira. Vamos botar de refrigerante aqui, assim, ó. O refrigerante vai ficar aqui. E... A de... Cadê? Depois a gente arruma. Vai ficar aqui, por enquanto, provisoriamente. Como a gente faz pra rodar ela? Ok, ué. Dá pra outro lado. Aí. Não tá 100%, mas... Tá valendo. Compre mais vagas no estacionamento. Ah, tá. A gente tem que tirar ali o... Tá, a gente tem que limpar antes de pegar. Então, gente. Eu acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui pra ele não ficar muito longo. Como viu, a gente já fez bastante coisa. E mesmo assim, a gente ainda não conseguiu nem... Dar uma cara de posto aqui pro nosso posto de gasolina. Então, em breve sai o segundo episódio desse jogo. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito legalzinho. Deixa aí nos comentários se vocês também acharam esse jogo legal. Então, gente. Muito obrigado. Espero ter gostado do vídeo. Espero vocês na próxima. Aquele forte abraço. Valeu. Oi. E